Bom dia, galerinha do segundo ano. Tia Risolene aqui. Tia Risolene vai explicar para vocês a atividade de matemática. A atividade de matemática é bem menor do que a de português, certo? Vocês vão pegar o livrinho de vocês, vão abrir na página 76. Observe a forma escrita também, certo? Que é o nome do número. E vamos lá. O nosso conteúdo de hoje é algumas formas geométricas planas. A gente estudou no semestre passado. Certo? A tia trouxe aqui as quatro formas geométricas planas que são bases para as demais. A gente tem aqui o círculo, o triângulo, o quadrado e o retângulo. Essas quatro formas aqui são elas que dão origem às formas geométricas espaciais ou sólidos geométricos, que a gente também já estudou, há alguns, lógico que não todos. E vamos lá. Não esqueçam de fazer o nome de vocês. Completo, lindo, maravilhoso, de preferência na letra cursiva, quem já souber. Se não souber, faz na bastão mesmo. Coloquem a data, que é para eu colocar a frequência. Hoje são nove, uma segunda-feira, nove de agosto de 2021. Eu vou estar entrando às segundas-feiras enquanto o ensino for remoto. Quando o ensino passar a ser híbrido ou presencial, eu não entro mais na segunda. Ok? Volta à rotina anterior. Então, vamos lá. Assim como acontece com as figuras geométricas não planas, existem figuras geométricas planas que recebem nomes especiais. Vamos conhecer algumas? Retângulo e quadrado. A tia mostrou aqui o retângulo. É uma das figuras geométricas planas e quadrado. Tia, por que é plana? Porque ele pode ser desenhado no papel, na parede, no quadro branco, no quadro negro, sem ficar em alto relevo. Certo? O que é alto relevo? Sem ocupar espaço. Certo? É diferente de uma figura geométrica espacial que ocupa espaço. Por exemplo, eu tenho aqui minha caixinha. Ó. O formato da minha caixinha, ela ocupa espaço. Tá vendo? A minha caixinha, ela não é igual ao retângulo. Tá vendo? Ó. Minha caixinha, ela ocupa espaço. E, tia, qual é o nome dessa caixinha aí que eu fosse representar em uma figura geométrica? Aí, eu deixo pra vocês. Pensa aí. Ó. Aqui minha caixa. É enorme, tia. É nessa caixinha aqui que a tia coloca. Ó. Como ela ocupa espaço, lugar no espaço. Nessa caixinha aqui que a tia coloca. É... O material diagnóstico de vocês. Lembram? Então, essa caixinha, ela representa um paralelepípedo. Quem foi que deu origem ao paralelepípedo? Foi o retângulo. Né? Então, vamos lá. 1. Na atividade 1 da página 70, você montou um modelo de paralelepípedo. Agora, você deve desmontá-lo, separando suas partes, como mostrado a seguir. Tá aqui o paralelepípedo. É muito grande esse nome, né? Ah, e aqui tem ele desmontado, que é o que vocês vão fazer. Ah, tia. Isso aí foi no semestre passado. Houve as férias. Eu não sei onde é que andam o meu, mas... Quem conseguir fazer um... Ótimo. Pega um molde no computador, imprime e faz. Se tiver um pai que consiga ajudar, uma mãe, uma tia, qualquer pessoa. Ótimo. Ah, tia, eu não tenho. Não tem, né? Certo. Então, vai ter que fazer olhando por aqui mesmo. Tá aqui o... Paralelepípedo. É montado. Então, figura plana, figura geométrica espacial, não é plana, perdão. E tá aqui ele desmontado. Certo? Então, vocês vão analisar e responder aqui. Ah, quantas partes do modelo você obteve? Você conta e escreve aqui. Bem, todas as partes são iguais? Você acha que todas essas partes aqui são iguais? Sim ou não? Então, você cola em uma das partes no espaço abaixo. Se você perdeu, você vai desenhar. Mas tem que estar igual a um desses aí. Certo? A parte que você colou e todas as outras lembram uma figura geométrica chamada retângulo. Então, aqui ele já tá induzindo qual é a que ele quer. Ele quer uma que lembre o quê? O retângulo. Certo? Que aqui tudo lembra, né? Uma de forma pequenininha. É só virar uma maiorzinha. E é isso. É só revisar as formas geométricas planas. E, no caso aqui, uma espacial. E é isso, galerinha. Espero que vocês tenham entendido. Beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.